Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2086 de hoje. Domingo, 9 de setembro de 2012, vamos às manchetes. Como proteger seus filhos? Novos perigos da internet para os jovens. Na revista Jáé Domingo, as reunas, você vai saber a respeito de Marjo Cristiano e Camila Pitanga. Na sessão Ataque, é grave a crise no Flamengo. Essas outras notícias de capa de Udia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ufuxico e com a piadinha do dia. Ok? Hoje tem selo Coringa, da coleção Arte do Dia, da semana passada. Hoje tem cartela desta semana, da coleção Arte do Dia. Pegue a sua na página 64 de Udia. São produtos exclusivos. Juntando sete seus e mais 12,90, você receberá dois prazos da semana. Ok? Promoção Pulseira do Dia do seu Jornal do Dia. Hoje tem cartela bônus. São diversas coisas para você escolher. Juntando três vezes mais 8,90, você receberá uma pulseira Mundane Twist. Ok? O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias de Sine Saber One Live, o Jornal André Mourinho já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. BINHADINHA BAR O sujeito estava no bar e próximo a ele, um bêbado dormia em uma mesa. De 20 em 20 minutos, o dono do bar chegava tonto, dava uma chacoalhada no infeliz... Perdão. Chegava no tonto, dava uma chacoalhada no infeliz e gritava... ACORDA! Depois da terceira, ou quarta vez, o cara não aguentou e chamou o dono. Pô, que sacanagem é esta? Por que você está acordando o cara e deixando-o continuar na mesa? O dono respondeu... Não é nada pessoal não, é que o cara ali, em ser chato, paga a conta toda vez que eu acordo. É mole um troço desses. As notícias, por favor. 5 Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Como proteger seus filhos? Novos perigos da internet para os jovens Uso cada vez mais precoce das redes sociais, deixem alerta a pais e escolas Professores têm de resolver conflitos que surgem no mundo virtual Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia Na página 3, na sessão Rio de Janeiro Assaltos em shoppings preocupam a administração e assustam consumidores Na capa do caderno de emprego de hoje Como melhorar o uso da língua portuguesa em entrevistas e concursos? Nas páginas 12 e 13, na sessão Rio de Janeiro Tecnologia criada por Caiocas faz teletransporte virar realidade Nas páginas 34 e 35, na sessão Saúde, roteiro mostra onde há atividade física para idosos com instrutores Nas páginas 28 e 29, na sessão Economia, aprenda a escapar dos 7 pecados capitais na hora de fazer compras Na sessão Ataque, entre as páginas 41 e 44 do dia, é grave a crise no Flamengo Love tentou uma vez, mas errou Rubro Negro é derrotado por 3 a 0 pelo Coritiba Chega ao quinto jogo sem vitória e já é ameaçado pelo rebaixamento Hoje o Flu defende a liderança contra o Inter O Vasco pega o Bahia e o Botafogo recebe o Náutico Na sessão, na revista Já É As Euínas Marjorie Stiano e Camila Pitanga vivem mulheres modernas na novela de época Lado a Lado O machismo ainda está na nossa cultura, diz Marjorie E agora, as notícias do site Ovo Chico Sérgio Malandro disse que mora com a ex-mulher para não pagar pensão O humorista fez a plateia do programa do Jô e é o delírio de tanto rir Iê, iê, foi assim que começou uma entrevista super divertida com Sérgio Malandro Estou agradando a todos no programa do Jô Da madrugada do dia 5 para o dia 6 Ou 6 para 7, sei lá O humorista contou diversas histórias da sua vida Principalmente faz o que aconteceu com a sua ex-mulher, Mary Malandro O reality show Vila de Malandro está sendo reprisado no canal Multishow O programa conta um pouco do dia a dia de Sérgio Malandro e de sua família Ele mora junto com seu filho Sérgio Tadeu e Mary, sua ex-esposa Moramos todos juntos É um jeito de não pagar pensão, brincou Malandro Moramos todos juntos Ele contou também sobre seu filho Edgar, que mora em Londres desde pequeno Segundo Sérgio, seu filho perguntou em um jantar em família o que era clitóis Todos ficaram sem graça e Sérgio tentou ver esse pistar Eu não sei o que é filho, pergunta outra coisa, falou Com a insistência do pequeno, Sérgio disparou Se você tivesse me perguntado ontem, estava na ponta da língua Todos foram as gargalhadas, principalmente Vila com a sua tradicional risada Mas o alvo mesmo das piadas foi Mary, ex-mulher do ator Sérgio Malandro contou histórias reais que aconteceram com a loura e todos morreram de rir A entrevista se transformara em um show do humorista Para rebater as piadas, Mary falou para Sérgio contar sobre as perigueses que vivem aparecendo em casa Elas tentam puxar a conversa comigo, perguntando como ele é E eu respondo que não quero saber, declarou Mary também confessou que Malandro atraiu muito quando eles eram casados Se um dia trair a Mary, que esse estúdio cai em cima de mim agora Afirmou Malandro, fazendo mais uma vez alegria de todos que não acreditaram em sua palavra E finalizou O homem quando ama, não trai O homem quando ele só gosta, ele trai Por isso que é difícil eu amar Pamela Anderson será a jurada do Miss Bumbum no Brasil Ela cobrou 100 mil reais de cachê Pamela Anderson, a eterna musa da série SOS Malibu, vai vir ao Brasil no próximo mês de novembro Além de tirar férias no país, ela também vai trabalhar enquanto estiver por aqui Segundo o jornal Diaio de São Paulo, a organização do concurso Miss Bumbum do Brasil Ofereceu 50 mil dólares, o equivalente a 100 mil reais para ser Ou, para a Sex Symbol ser uma das juradas Vale lembrar que a proposta já foi feita no ano passado Porém, a musa não aceitou, pois achou as condições ruins Agora ela fez suas exigências e quase todas foram atendidas Para o seu melhor conforto no país, estão entre os pedidos Uma equipe especializada em segurança, carros para deslocamento pelas ruas E um hotel de primeira linha, que deve ser o hotel Fasano Além do trabalho, ela deve visitar alguns pontos turísticos Como a rua Oscar Freire e a Avenida Paulista Ela está super animada com tudo Aliás, se sentiu privilegiada Conta Alice, advogada que está cuidando das negociações da coluna No concurso, que tem 27 candidatas A vencedora levará para casa 5 mil reais Já a segunda colocada receberá 3 mil reais E a terceira, 2 mil reais Cantor Elis Regina ganha uma nova biografia A produção está sendo feita por seu filho, João Marcelo Bôscoli Elis Regina, que está recebendo diversas homenagens Pelos 30 anos de sua morte, vai ter mais um tributo Segundo o jornal de AES de São Paulo A cantor vai ganhar uma nova biografia O livro já está em produção E foi encomendado por João Marcelo Bôscoli Filho de Elis A distribuição será feita pela produtora Masterbooks Da apresentadora Eliana, esposa de João A apresentadora ainda revelou Quem é o responsável pela produção da biografia O jornalista Júlio Maria, do Grupo Estado É quem está escrevendo A outra, a agência Estado, né? E agora, a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Sabrina Sato pretende namorar um dos candidatos no reality do pânico A apresentadora é disputada por 10 homens em um quadro do humorístico Sabrina Sato está solteira há quase dois meses Depois de terminar seu relacionamento com o deputado federal Fábio Faria Agora, a Japa está buscando um novo namorado no quadro Eu preciso de um companheiro no pânico da Band A gata diz que o reality é real e que acha alguns homens interessantes Mas eu só vou namorar algum deles se eu gostar ou me apaixonar por algum E eles sabem disso A musa do programa da Band afirma que seus companheiros de trabalho Não chegam a apresentar nenhum amigo para desencalhá-la E eles preferem que ela fique solteira Porque dizem que Sabrina fica mais legal Eles sempre acabaram com os meus namoros Fazendo piadas, personagens, sacaneando os caras Agora eles querem compensar arrumando um namorado para mim Mas óbvio que eu sabia que vinha sacanagem por aí Eles inventaram este reality Só que eu fui conhecer os caras e os achei ok Achei que era só sacanagem, mas é de verdade Virou uma mega produção Parece um programa fora do pânico Tem produtores, várias câmeras E os caras também estão levando a sério Explica a ela que salienta que teve gente que chorou Não é brincadeira Se eu me apaixonar por um deles, vou namorar completa Sabrina ainda dá as dicas necessárias para conquistar o seu coração E descreve que o homem tem de ter muita atitude Se não, acaba virando amigo Acho que é o olhar A pele e a boca Acho que o olhar e a atitude O modo como se comporta São as coisas que mais me chamam a atenção A atitude é importante Não pode ser mais emotivo ou sensível que eu Se não, viu amigo Não peguei ninguém nesses dois meses Tá flóida Nenhum beijinho Não tenho tido tempo Muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2086 De hoje É domingo Dia 9 de setembro de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Ava Pai Fui Atenção Atenção Atenção